Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre os favoritos de beleza e hoje vamos falar sobre os favoritos de beleza do mês de julho. Tenho poucas coisas, mas quase tudo coisas novas que vos quero mostrar que tenho andado obcecada durante o mês de julho. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar por um produto, aliás, tenho dois produtos que saíram na caixinha da Look Fantastic do mês de julho e eu estou completamente in love com os dois, ao ponto de só andar a utilizar um ou outro. São dois produtos que são para desmaquilhar, um deles é uma água micelar e o outro é a luva da glove. E eu durante o mês de julho, literalmente, ou tenho usado a água micelar, e dá para ver que tenho usado bastante, porque isto não tem sequer um mês e já vai a menos de meio, ou tenho usado a luva. E devo dizer que estou apaixonada pelos dois. A água micelar é da marca Now Buy e é Detox Unpolluted Água Micelar Iluminadora com Aloe Vera, Chá Verde, Framboesa, Limão e Sálvia. E é provavelmente uma das minhas águas micelares favoritas, já. A sério, gosto imenso, porque ela, para além de ter imenso poder em tirar tudo, depois deixa a pele, ao contrário de qualquer outra água micelar que eu já tenha utilizado, ela deixa a pele nem muito seca, nem muito hidratada, muito neutra, mas deixa com um aspecto muito iluminoso e a pele fica muito suave. Não sei o que é que esta água micelar tem em específico, tão especial, mas eu adoro o efeito que deixa na minha pele, fica a pele super luminosa. Aliás, já tenho outro produto desta marca, que também saiu numa caixinha da Look Fantastic, que é uma máscara, e já essa máscara também achei que deixava a minha pele super iluminada. Não sei se concordam comigo se receberam a caixa ou não, mas sinceramente eu acho que, até à data destes dois produtos que eu experimentei desta marca, acho que todos eles têm uma magiazinha qualquer que deixa a pele muito luminosa e saudável. A água micelar é fantástica porque é poderosa, mas depois não deixa a pele, tipo, nem repuxada, nem com aquela cena oleosa, portanto, da água micelar bifásica, e não é bifásica, e lá está, tira batom à prova de água, máscara à prova de água, tira tudo e não é bifásica, não tem aquela cena de bobo óleo. I love it! Quando não estou a utilizar a água micelar da Now Buy, estou a utilizar a glove, que também saiu numa caixinha mensal da Look Fantastic, que é basicamente aquelas luvas que nós só molhamos e, literalmente, sem produto adicional nenhum, tiram a maquilhagem toda do rosto. Isto para os dias em que eu estou preguiçosa é... E atenção, por acaso, por acaso, eu acho que ter uma luvinha destas faz com que tinhamos, no meu caso, faz com que eu tenha mais tendência a ter dias preguiçosos. Porque como tenho esta opção, é do género, tenho uma opção mais rápida. E então acabo por utilizá-la muitas vezes por esse motivo, porque é mais rápida, é o método mais rápido, ponto final. É só molhar isto debaixo da água, massajar o rosto todo e está feito. É tipo, sai tudo. Estou completamente in love, pronto. Eu já tinha tido uma coisinha destas, tal como disse no vídeo da unboxing da caixa, mas já não tinha há muito tempo. E sem dúvida que agora vou de férias em Agosto, vou levar esta luvinha comigo de férias, porque, sinceramente, é um daqueles produtos que não precisamos de mais nada. Portanto, para levar para a viagem é de sonho, porque só precisamos levar a luva, não precisamos levar líquidos, desmaquilhantes, águas micelares, nada. É só isto. É genial. Por fim, com o produto Skincare, tenho também uma máscara nova, que eu comprei já há coisa de dois meses, mas só este mês é que estive a dar uma chance real, que é da marca Youth, Youth, Youth? Esta palavra é uma palavra que eu tenho alguma dificuldade em dizer. Youth to the People. É uma marca que se vende nas lojas Cheforra e eu apanhei-a em promoção para aí há dois meses. E esta é a Superberry Hydrate and Glow Dream Mask. Portanto, é uma máscara de noite, que é hidratante com vitamina C, squalene e óxido de alurónico. E é para todos os tipos de pele. Eu nunca tinha experimentado nada desta marca, aliás, é o único produto que eu tenho desta marca Youth to the People, mas eu já estou farta de ouvir falar coisas maravilhosas desta marca e estava muito curiosa. E esta máscara não me desiludiu. É assim, amarela. É bastante cremosa, faz-me lembrar tipo... Nem sei, é mesmo creme. Pronto, creme, 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 creme. Mas, ao contrário da maior parte das máscaras de noite, eu sinto que ela se fixa no rosto. Não é daquelas que fica tão pegajosa que assim que deitamos a cabeça na almofada, vai transferir tudo para a almofada. Não, esta fixa-se bem ao ponto de eu sentir que ela realmente fica a noite toda a fazer o seu trabalho e do bem, a pele está hidratada, luminosa, perfeita. É uma marca que eu realmente nunca tinha experimentado nada, mas, sinceramente, esta máscara acho maravilhosa. Senti mesmo que a minha pele no dia seguinte e não foi só retirar a máscara. Sabem, há máscaras que vocês tiram e no momento está tipo pele de sonho. Mas depois, conforme o dia vai passando, tipo, já está normalíssima, já parece não acondicionada. E eu com esta, eu senti que realmente, tipo, quando apliquei a maquilhagem, estava a maquilhagem muito mais bonita. Eu fartei-me a receber elogios nesse dia. Houve um monte de gente que me disse o que é que fiz a esta pele? Estás super luminosa, não sei o quê. Eu estava a usar a mesma base, tipo, tinha tado a usar a semana inteira. Sei lá, não sei. É mesmo daquelas coisas que só experimentando é que dá para ver, mas eu, sinceramente, gostei muito do aspecto. Depois, a sensação, e gostei como é que a minha pele se manteve o dia inteiro, mesmo com montes de maquilhagem em cima, estava bonita, radiante, e mesmo quando eu retirei a maquilhagem continuava bonita e radiante, realmente senti que fez qualquer coisa, tipo, profundamente à pele, e gostei muito. E já usei várias vezes este mês. De seguida, tenho um perfume novo que quero falar, que é o meu primeiro perfume da John Malone, e eu estou in love com este. Havia dois que eu gostava muito, mas este, especificamente, é sem dúvida o que eu mais gosto, mas, tipo, de léguas. Se bem que o... Como é que se chama? French Pear? Não. English Pear in Frigia também é outro que eu gosto muito. Mas, sem dúvida, que o meu favorito é este aqui, eu tenho estado obcecada, mas obcecada à série com ele, que é o John Malone Nectarine Blossom & Honey Cologne, e é assim. Eles têm também de 100 e de 50, creio eu. E este aqui, não há grande maneira de o descrever, a não ser que é um frutado extremamente doce. Pode até tornar-se, às vezes, enjoativo, se não for muito a vossa praia, perfumes muito doces e muito frutados, mas isto é completamente a minha praia. É, tipo, um cheiro frutado, doce, tipo, vitaminado, sei lá. Olhem, por acaso, vou aproveitar para ver as notas aqui na fragrante, se bem que eu, às vezes, duvido um bocado destas notas, mas já agora, pronto. Então, as notas principais é a Nectarina, obviamente. Depois, temos a Acácia, temos a Meixa, Vetiver, Mel e Groselha Preta. E pronto, e é isto. Estas são as notas que a fragrante é quem me diz. Sem que eu, às vezes, eu às vezes duvido um bocado da fragrante, e que eu sou-vos sincera, mas pronto, dá para perceberem, sim, por estas notas, quer que estejam completamente verídicas ou não, dá para perceberem que é mesmo um daqueles frutados muito doces, muito, mesmo muito doce e juicy, e depois tem um mel, o honey, que lhe dá mesmo tipo um boost doce intenso, mas é maravilhoso, e eu estou com a bater uma só abcecada. E, devo dizer que não estava à espera que isto durasse tanto a minha pele como dura, porque é uma colónia, não é um perfume, não é um outro parfum, é um conceito diferente a Jean Malone, mas estou muito surpreendida, especificamente com este, não sei quanto aos outros, mas especificamente com este, ele dura-me o dia todo na pele, sinto-o sempre, e é maravilhoso, basicamente. Se tiverem a oportunidade de experimentar e irem a um stand de Jean Malone, e se gostam de perfumes frutados, doces, obviamente, porque se não gostarem nem de frutados, nem de doces, isto não é de tudo para vocês, mas gostarem de frutados e doces, aquelas coisas mesmo tipo, que dá vontade de comer meio vitaminado, isto é perfeito, e eu estou in love. Ok, por fim, tenho dois produtos de maquilhagem para falar, um deles vocês viram recentemente num vídeo, que eu comecei a usar a minha, finalmente, eu já tenho há meses, mas só a abrir há coisa de, sei lá, dois meses, e tenho estado completamente obcecada durante o mês de julho, e também um bocadinho no mês de junho, que é a L'Oreal Infallible Pro Glow. Acabei com a minha ProMatte, isto especificamente porque eu acabei com a minha ProMatte há muito pouco tempo, e depois pensei, ok, eu realmente no verão adoro um glow, ainda bem que acabei com a ProMatte, porque assim, vira-me mais para a ProGlow. E, sinceramente, em termos de bases que me durem o dia todo, se eu quiser uma base daquelas que aguento o calor, que aguento o dia todo, eu confio muito na gama Infallible da L'Oreal, e principalmente nas DST L'Oreal, nas Double Wear. E então pensei, ok, bora lá então com a Infallible, mas nesta vez Pro Glow, e então tenho estado a utilizá-la non-stop durante os últimos tempos, o último mês, as últimas semanas, e fica maravilhosa. É a que eu tenho a usar hoje, claro que eu pus pó há bocado antes de gravar, mas é uma base luminosa, tem alta cobertura, dura o dia todo, é hidratante. No caso de uma pele mais oleosa, aguenta super bem, não fica muito oleosa, se vocês meterem um primer, por baixo que aguento os óleos, que é o que eu faço, ou então um daqueles primers que preenchem os poros, também funciona muito bem. E se quiserem, pronto, dão só um retoque durante o dia, mas ela não mexe o dia todo, mas tem aquele aspecto muito glowing, muito luminoso, muito tipo fresco de verão, que eu adoro. E pronto, tem a coisa boa que é, que ela dura o dia todo. E eu este mês, tenho estado mesmo a confiar nela, tipo, completamente. Tem sido quase a única base que eu tenho utilizado. Porque realmente é maravilhosa, e fica bonita no verão, e fica natural, apesar de ter bastante cobertura, fica natural. E I'm in love. Por fim, tenho que falar de um produto que eu já tenho há muito tempo, qualquer dia vou ter que substituir por um novo, que é o Soleil Tant de Chanel, da Chanel, e é o Bronze Universal. Este aqui, eu já tenho há muito tempo, e lembrei-me recentemente dele, porque vi um vídeo, já não sei de quem, a mostrar este bronzer, que é tipo um bronzer icónico, da Chanel, aos anos. É um bronzer em creme, mas já está um bocado utilizado. E eu pensei, já não uso o meu Abwe, e eu normalmente uso mais produtos em creme, especificamente no verão. Não sei porquê, mas eu gosto especificamente de ir mais para os produtos em creme no verão. Então pensei, está na hora ideal, é a altura perfeita, porque eu estou a utilizar uma base super glowy, e agora vou com o Soleil Tant de Chanel em creme em cima, e fica tipo super natural, luminoso, porque é um creme, dá assim, aquele efeito mais natural, mais hidratante. E a cor dele é particularmente bonita. É uma cor universal, supostamente esta cor é para toda a gente, óbvio que não dá para toda a gente, as pessoas de pele escura, média escura e escura, não conseguem utilizar isto como bronzer, mas para as pessoas claras e médias claras, é um bronzer maravilhoso. O tom não é nem muito cinzento, nem muito alaranjado, nem muito avermelhado, é tipo um neutro perfeito, e é super, super cremoso. É uma fórmula difícil de explicar, é mesmo tipo um creme muito fácil de espalhar, que tem um acabamento meio acetinado, não é nem muito hidratante, nem muito luminoso, é assim, é aquele tom tipo, aquele acabamento final, perfeito, principalmente para o verão, ou para qualquer altura do ano, na verdade, se vocês gostarem de produtos em creme o ano inteiro, isto é perfeito, é um produto caro, mas isto, pá, eu tenho o meu aos anos, se calhar até já o devia ter substituído, sinceramente, e ele, tipo, parece que, parece que não está muito mexido, sabem? Vocês dizem que ele está mexido, mas não dizem que ele está tão mexido quanto já foi mexido, é mesmo daqueles produtos que dura tipo uma vida inteira, isto tem 30 gramas e é imenso, porque ele é extremamente pigmentado e vocês não precisam de imensa quantidade, para obterem o que vocês estão à procura, portanto, é daqueles produtos que, ok, vocês pagam imenso, sim, mas é daqueles produtos que também vos duram tipo uma vida inteira e não acredito que vocês vão comprar muitos destes, a não ser que passem do prazo, vocês não vão comprar muitos destes seguidamente, mesmo que os usem todos os dias. E adoro, tenho utilizado non-stop, estou a utilizar hoje, por acaso, pus um bocadinho do da Fenty, o pó, bronzeador da Fenty em cima, mas tenho este por baixo e o da Fenty, só porque eu queria um bocadinho mais intenso, mas para gravar, eu acabo sempre por pôr um bocadinho mais intenso do que para o dia-a-dia e a vida real, etc. Mas no dia-a-dia e a vida real tenho utilizado non-stop este. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários quais é que foram os vossos favoritos do mês de Julho e digam também se já experimentaram algum destes produtos, o que é que acham deles e se receberam estes dois na caixinha do Look Fantastic, digam por favor se são da mesma opinião que eu, se acham que eles estão assim tão bons ou não e espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo.